Pois é, há 104 anos o bairro do Alecrim celebra a festa do seu padroeiro São Pedro Apóstolo que o dia mesmo é no próximo dia 29 de junho, quinta-feira e pra gente saber mais detalhes sobre a programação, como é que está sendo essa festa que começou desde o dia 19 a gente conversa agora com o paroco, o padre Francisco Mota, que já está aqui ao meu lado e vai nos trazer todos os detalhes, seja bem-vindo padre Mota primeiro fala pra gente, pra quem está nos acompanhando, a importância de São Pedro pra igreja católica ele que foi um apóstolo com suas marcas, sempre ensinando muito sobre a fé, o que é ser cristão Janiara, querido povo de Deus, São Pedro, pensar em Pedro hoje depois de dois mil anos pensar no Pedro da fé, no Pedro histórico que os evangelhos contam que os evangelhos estão narrando, Pedro era um homem comum da Galileia, de Cafarnaum quando nós vamos à Terra Santa nós vamos ver exatamente escavações da casa de Pedro onde Pedro morou, onde Jesus também morou então Pedro era um homem bondoso, porque Pedro acolheu nosso Senhor Pedro deu hospedagem para Jesus, Jesus morou na casa de Pedro então Pedro era um homem bondoso, um homem acolhedor era um homem não muito intelectual da época, porque era um homem prático era o homem do trabalho ele tinha uma cooperativa de pesca ali no mar da Galileia ali em Cafarnaum é uma região lindíssima, podemos pensar assim como um grande açude só que o lago da Galileia é um lago natural não foi um lago feito, apesar que hoje tem grandes intervenções o rio Jordão ali se alarga muito então hoje o mar da Galileia é dentro do rio Jordão é uma parte do rio Jordão e Pedro ele era essa figura, um líder, vamos dizer que era um grande líder um grande assim, um homem de peso, que sabia articular, que sabia comandar pessoas por isso que ele tinha essa cooperativa de pesca mas era um homem bondoso, um homem acolhedor, um homem justo um homem que deixou grandes ensinamentos para a fé nós temos uma carta de Pedro, Pedro era um homem que se preocupava também com os outros é muito interessante, Pedro dizendo para os outros apóstolos ele dando conselhos, dando orientações Pedro vai dizer, olha, cuidai de vós mesmos e do vosso rebanho agora falando especificamente do dia 29, que é o dia mesmo de São Pedro qual será essa programação? estamos aqui na igreja de São Pedro no bairro da Alecrim essa igreja é belíssima e a gente queria saber exatamente como é que vai ser festejado, celebrado logo tudo começa bem cedinho, né? nós temos assim uma programação muito vasta nesse dia 29 uma grande programação às 6h30 já começamos com a Santa Missa a primeira missa bênção das chaves, todas as missas 6h30, 4h e 18h porque 29, quinta-feira é ponto facultativo mas esse ponto facultativo foi transferido já para sexta-feira mas para que as pessoas possam rezar de fato, chegar aqui e encontrar a casa, a igreja de Pedro aberta nós vamos ter três missas 6h30 da manhã, 16h e às 18h a missa é celebrada pelo nosso arcebispo Dom Jaime nosso arcebispo, aqui do Arco de Alcese de Natal após a Santa Missa das 18h nós vamos fazer a tradicional procissão são 104 anos de fé, de tradição e a igreja precisa acompanhar também esse movimento da vida no passado as pessoas paravam e vinham todos passavam o dia inteiro aqui na igreja rezando, procissão era tarde hoje, a procissão quando o dia 29 é na semana a procissão é sempre após a missa das 18h para que as pessoas possam participar trabalhou o dia todo participa da missa às 18h depois da missa vamos fazer a nossa tradicional procissão então você que está nos assistindo que está participando dessa entrevista venha celebrar no horário que seja mais conveniente 6h30 da manhã 16h ou às 18h após a missa a nossa tradicional procissão temos também, Jane no dia 29 meio-dia o nosso tradicional pipocaço é uma queima de fogos que a cada ano nós vamos fazendo de um modo mais não tão barulhento mas mantendo a tradição fazendo aquela queima de fogos bonita com fogos um pouco mais humanizado e que também respeita os pets e as pessoas que têm dificuldades também com o barulho dos fogos manter a tradição mas sobretudo o cuidado, o zelo com a pessoa humana Perfeito, muito obrigada Padre Mota pela participação então você que nos acompanha já sabe a programação recheada começando logo cedinho no dia 29 mas não esqueça que os festejos continuam hoje é dia 27 também com novena dia 28 tem a Kermesse também um momento da socialização então fica aí o convite para você que está acompanhando o nosso jornal para que venha festejar sim a festa de São Pedro Apóstolo Janiara Lima para a TV Assembleia Janiara Lima Janiara Lima Janiara Lima Janiara Lima Janiara Lima Janiara Lima Janiara Lima